Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como completar o experimento de FAM Botânica em Portside. Então assim, a gente vai estar nessa localização que vocês estão vendo aqui em Hell Kitchen. Vamos até lá e a gente vai iniciar essa quest. Basicamente a gente vai chegar nesse ponto que está aqui e a gente inicia aqui a quest. Beleza, a partir daqui a gente tem que pegar isso, vir até essa posição aqui. E agora a gente tem que construir. Esse puzzle aqui poderia ser mais difícil, né? A gente tem oito hipóteses e a gente tem que destruir os rosas. Então primeiro eu vou destruir esse, esse não, esse aqui, assim ele destrói do meio. Agora, esse aqui. Estava esperando mais que destruísse aquele ali. Esse do meio. Só falta um na outra ponta. Vou destruir mesmo o rosa que assim não destrói o verde. De boa. Continuar. Mas os peixes são imunes. Acho que encontrei a cura. Bora combinar os genes. Ok. Parte daqui. Com um pouco de engenharia genética, dá pra deixar vocês imunes ao parabólico dos peixes. A gente vai ter que ir lá pro outro lado. Agora eu só preciso de uma boa amostra. Vai lá pra outra ponta. Vambora. Beleza. Vai chegar na outra ponta. Ok. Agora a gente tem que pegar um peixe que vai estar ali no mar. Tem que ser um grande. Tem um peixe passeando ali. Pelo menos eu vi um, né? Ops. Sobe aí. Volta um pouco e sobe. Agora eu vi outro peixe. Tá aqui um. Muito pequeno. Vamos pegar outro. Vai ter outro aqui. Olha aí outro. Acho que esse sim. Beleza. Não. Se a gente encontra outro por aqui. É isso? Não. Acho que foi suficiente. Vambora, então. Agora é só a gente voltar. Esse ponto aqui. Sobe. Ok. E aí. Vim aqui e assim. Pronto. Agora a gente tem que construir os atributos da planta. Esse vem pra aqui. É dois com dois. Não preciso de um de três. Vou reiniciar. Vou pôr esse de dois. Esse de três aqui. Melhor dizendo, de dois. Que é pra pegar o três de baixo. Então, eu vou pegar esse de três. Vou pôr ali. Agora, vou pegar esse aqui. Não. Iniciei de novo. Vambora lá. Agora a gente vai. Eu sei que vocês não me entendem, mas podem confiar. Vou pôr esse aqui. Preciso de um de dois virado pra cima. Pode ser esse aqui. E esse. Talvez seja melhor. Agora. Vou pegar esse e vou pôr aqui. Fica completo. Um de três virado pra cima. Pronto. E um de três virado pra esquerda. E assim fica pronto. De boa? Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu. Tá legal. O Festa vai poder usar isso. Tô louco pra ver elas crescerem. Vocês vão melhorar logo, logo.